E aí ficou pendente uma coisa sobre o Japão, que você falou do ser pequeno ou não. Ah! Tinha uma história sobre isso. Ele quer saber. Então, numa dessas reuniões, eu estava com a comitiva ainda de Osasco, com o prefeito e tal, e a gente estava sentado naqueles restaurantes que a gente senta no chão, é um sapatinho para entrar aqui, sapatinho para entrar ali, aquelas coisinhas todas. Mesinha baixa. É. E aí eu falei assim, eu vou no banheiro. Eu fui no banheiro. tirar o sapatinho aqui, põe o sapatinho ali, eu entrei no banheiro. Estou lá fazendo o meu xixizinho sagrado. Entra um japonês da comitiva, tira o pinto para fora e começa a fazer xixi do lado. Eu fiquei assim, o Mr. M está duvidando de mim. Eu fiquei assim, olhando. Eu estou olhando para a cara. Ah, tá. Agora que eu vi. Ele está duvidando de mim. E eu fiquei aqui. Eu nem respirava. Eu olhava para frente. O homem foi, fez o xixi dele e saiu. Aí eu voltei. Eu estava com a minha cara, acho que, sabe? Põe trocentas de um juba vermelha. Ele te viu? Então, ele viu e não viu, porque para eles é muito normal. Faz parte da cultura deles. O banheiro era misto. Ah, não sabia. E eu também não. E foi assim que começou a história de me perguntar se é pequeno ou não. E é? Quando eu cheguei, a Tchela, a esposa do Guaçu, falou assim para mim, Sônia, o que foi? Ela era peruana, ela tinha um sotaque. O Tchela, o rapaz entrou no banheiro errado. Ele fez xixi do meu lado. Eu estou morrendo de vergonha. Aquele ali. Aí ela cochichou no ouvido do Guaçu, que era o prefeito. Aí o Guaçu solta assim na mesa. Os japoneses não entendem o que a gente fala. Ele é... Ah, Sônia vai falar para a gente hoje. Você imagina, eu era uma menina de 18 anos. Gente, que vergonha. Ele falou assim na frente de todo mundo. E eu queria esconder que eu tinha visto o cara fazendo de xixi do meu lado. E o prefeito escancarou na mesa se ela vai falar se é pequeno ou não. Você entendeu? Até hoje eu não sei te dizer se é pequeno ou não, meu filho. Fica a dúvida. Não, não. Eu fiquei assim... Eu fiquei travada. Eu fiquei travada.